Você sabe que eu sinto, faço por causa, fiz de não saber Eu perco tanto tempo lá, explico de novo, mas já vi que você não quer entender O que é que eu posso fazer, que adoro ouvir de você Eu perco tanto tempo entre elas, eu te amo e que eu gosto mais Eu me atroz com meia, muda sem querer, mas já tá ficando chato Vai no ar, procura o que nunca encontrou aqui Buscar um motivo pra te fazer sorrir, vai sofrer Vou ficar acertado quando eu canto, vai te ver cair E só levanto quando você me impedir pra voltar Você sabe que eu sinto, faço por causa, fiz de não saber Eu perco tanto tempo lá, explico de novo, mas já vi que você não quer entender O que é que eu posso fazer, que adoro ouvir de você Suas mentiras entre elas, eu te amo e que eu gosto mais Me acostumei a mudar sem querer, mas já tá ficando chato Vai voar, procura o que nunca encontrou aqui Buscar um motivo pra te fazer sorrir, vai sofrer Vou ficar sentado no meu canto pra te ver cair E só levanto quando você me impedir pra voltar Vai voar, procura o que nunca encontrou aqui Buscar um motivo pra te fazer sorrir, vai sofrer Vou ficar sentado no meu canto pra te ver cair E só levanto quando você me impedir pra voltar Oh, 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 oh Obrigado aos meus empresários, o Baderco, o Zé Carlos, o Carles, a dupla formada Alexandre, a Laís. Obrigado pela presença de cada um de vocês que fizeram esse sonho possível, a realização desse DVD. Muito obrigado, do fundo do coração, fiquem com Deus. Fui, valeu gente! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.